Salve, salve! Eu sou o DJ Fábio e eu estou aqui para convidar você, DJ ou produtor, a vir mostrar o seu trabalho na próxima edição do DJ Room Estúdio Beat de Carnaval. Ao vivo, direto do TEC Taj Balneário Camboriú, no espaço Narguile, de 21 a 26 de fevereiro, diariamente, a partir das 18 horas vai rolar muita música e muito DJ. Para participar é muito fácil e nós temos duas opções, o Open Dex, onde você envia o seu set para a nossa curadoria ou simplesmente comprando um dos nossos pacotes de serviços. Para saber mais, me adiciona aí, arroba DJ Fábio ou acesse djroom.tv barra carnaval, que também tem todas as informações. Cola com a gente para mais uma edição de sucesso nesse verão e mostra o seu trabalho para o mundo inteiro. Espero por lá, valeu? E aí